Você provoca os diferentes e depois reclama do resultado? Porque tem gente que fica provocando. Cadê aí a pergunta? Gente que fica provocando, 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 depois o resultado vem e a pessoa reclama. Reclama. Olha aí. Esse aí é um pastor, bêta o som dele. Você pode entrar aí dentro que eu vou te bater aí dentro. Você pode entrar aí dentro que nós vamos te bater. Bate nele, Marcelino! Bate nele, Marcelino! O pastor foi lá provocar as duas meninas. Foi mexer com o Pablo Vittar. Isso, foi. É bom evitar. Olha o que aconteceu. Ao invés de evitar o Pablo Vittar, ele foi provocar. Ele foi dar uma bitada no Pablo Vittar. Foi lá dar... Ao invés de evitar... Mexe com o Pablo. Ó, aí cercou essa amiga e a Marcelina. Ele é amigo da Marcelina. Bate nele, Marcelino. É a pombagina? É a pombagina. É, aí o cara vai me escrever, dizendo, Caio, o mundo me odeia. É. Eu só não digo eu também, porque eu sou crente em Jesus. Do contrário, eu diria, eu também. Isso é insuportável, meu filho. Insuportável. Isso aqui é uma pergunta minha aos insuportáveis. Respondam-me. Né, Caio? Ó, insuportáveis. Me digam. Você provoca os diferentes e depois reclama dos resultados. Depois os diferentes é que são chato. É, eu só não digo bem feito, porque a escritura diz, não digas bem feito, bem feito, bem feito. Dá sorte de ninguém. Então, por isso eu não digo. Mas se eu não tivesse essa consciência, eu diria, bem feito. Pra você, seu chato, fica provocando os outros e depois não sabe viver com as consequências nem com o resultado. Quando a gente provoca, a gente tem que aprender a viver com os resultados, né? Eu, por exemplo, quando vi o Jean Wyllys cuspir na cara do Bolsonaro, falei, garoto, tem um monte de gente aí que até se garante. Mas, eu pensei, mas você vai arregar. Porque tem muito fanático vinculado a ele, ao lado que ele representa e que virão em cima de ti com intensidade. Então, não precisava ninguém com metralhadora pra porta nem ameaçar de morte na esquina, não. Só a perturbação. Só a injeção de saco digital, terrorismo digital já apavora o cara, tira o ar. A síndrome do pânico, depressão. E cuspir no cara, pô, por favor. Aí você faz uma loucura dessa? Faço não. Tem que aprender a viver com os carros que vêm de volta, né? Claro, porque, né? Não, meu amigo, cuspiu, volta, atirou pra cima, a bala cai na cabeça. Tem a gravidade das coisas. Claro que tem retorno de tudo. Então, não reclame. Não reclame. Eu vejo um monte de gente aí metendo a cara num monte de causa. Quando vem a primeira coisinha, ai, tem gente me perseguindo. Eu não consigo fazer outra coisa, eu não sei, dar uma sacudida e dizer, cara, mantenha a compostura. Então, não entra nessa, não é? Tem que saber se a brincadeira é de bolinha de gude pra meninos ou se a gente tá ajudando o Atlas a mover a terra. Tem que ver qual é o jogo. Qual é o tamanho do negócio. Qual é o tamanho do negócio, pra ver se você se candidata ou não se candidata. Não pode depois é chorar pedindo jujuba. Aí não dá certo. Fica feio. Fica feio. Fica feio.